A Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova está completando 14 anos agora em 2018. Neste tempo, os projetos firmaram um compromisso de transformação social que modificou a vida de muitas famílias em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Mas novas ideias ainda vão completar esta proposta. Formar homens novos para um mundo novo. O propósito do Social Canção Nova é a prática diária dos projetos em Cachoeira Paulista. O CAC, Centro de Atendimento Comunitário, tem atividades para todas as idades. São oficinas que auxiliam nos aspectos físicos, intelectuais e espirituais. Cuidam do resgate da autoestima e oferecem oportunidade de aprender novo ofício para ajudar no orçamento familiar. O posto médico Padre Pio proporciona cuidado amplo com a saúde de moradores do município do interior de São Paulo. Atendemos o pronto atendimento, mas também temos atendimentos ambulatoriais, temos toda a parte clínica que tem cardiologia, psicologia, nutrição, tratamento de curativo de pacientes que diariamente estão aqui, que possuem doenças crônicas. Dona Maria é uma das 9 mil pessoas atendidas por mês. Conta que aqui recebeu o tratamento adequado para a doença respiratória da qual é portadora. Eu estava com asma, não podia nem tossir mais, tanta dor no peito, nas costas, agora ela melhorou. Transformação é a promessa para o futuro de 1.200 crianças e adolescentes, alunos do Instituto Canção Nova. Atividades pedagógicas, psicopedagógicas, sociais e recreativas compõem o método educacional. A educação é base fundamental para a mudança da sociedade e do mundo. E nós entramos justamente aí, nessa formação integral, que vai da qualidade de ensino até a pessoa. Nesse atendimento à família, ao aluno. Trabalho que o governo do estado reconhece. Hoje em dia os pais procuram os lugares onde tem uns espaços especiais para a criança. E aqui tem tudo, né? Eu fico muito contente de ver que pessoas assim iluminadas conseguiram traduzir isso em um projeto físico tão grandioso para o Brasil. De tijolinho em tijolinho, outra novidade vem sendo estruturada na rede de desenvolvimento social Canção Nova. As obras do Espaço Kids começaram no ano passado. E todo o projeto vem sendo preparado com muito cuidado para acolher e evangelizar as crianças todos os dias da semana. Nós teremos também cantinho de oração, muitos brinquedos, praça de alimentação, lojinha. É tudo para atender a criança que vem, que peregrina, que conhece a Canção Nova. São 14 anos fazendo a diferença na vida de muita gente. Pouco tempo para quem deseja fazer muito mais. A base da Canção Nova tem que ser o social. Se não fosse assim, não seria Canção Nova.